A tripulação preparar pro ponto Chegamos em Fernando de Noronha, permaneça sentado até que a aeronave pare completamente Chega! Não se sentir só, o sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brise Agora a gente vai entrar na fila pra descer essa escadinha aqui ó Rir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abril Quero presentear com flores e emanjar É a hora da farofa Música Goró Gelo Copo das Olimpíadas Com a vista Fantástica Música 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 Tchau, tchau.